Oi amor, tudo bom? And I was like, why are you so obsessed with me? No vídeo de hoje, como tá no título, mostrando meu material escolar. O vídeo de ontem, como você bem sabe, ou não, porque se você não viu, por sinal, entra aqui no canal e vai assistir. Foi comprando material. Levei você junto comigo, mostrei basicamente só umas coisinhas assim, bem de longe, pra eu dar muito spoiler. Ah, isso foi basicamente isso, levando você vai poder comprar o material. E nesse vídeo, vou mostrar tudo que eu comprei, obviamente. Mas é isso aí, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Então, estou aqui. Deixa aí tudo nesse saco pra você poder ver o tamanho dele. Por sinal, ó, bem pesado. Vou tirando as coisas uma por uma aqui de dentro e mostrando pra você. No final, vou arrumar aqui em cima da mesa, tá bom? Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado hoje, dia 8 de março de 2022, à meia-noite 54. E você vai ver esse vídeo hoje, por sinal, também, às 6 horas da tarde. Vou deixar essa mesinha aqui de acordo pra poder ir pegando as coisas. Vamos ver a primeira coisa que tá aqui, ó. Este apontador. Olha que coisa mais linda. Ele é um apontador duplo e em forma de concha. Eu, particularmente, nunca tinha visto uma coisa assim, de verdade. Na hora, ele ganhou. Por quê? Ele é brilhoso aqui. Você vai mexendo, ó. Agora, essa caneta aqui, não vou negar que isso aqui, eu comprei e me arrependi. Por quê? Essa caneta, eu me lembro o preço dele, eu vou lembrar por resto da minha vida. 15 reais. Foi a caneta mais cara que eu já comprei. Ela é linda? Ela é linda, amor. Porque tem um diamante aqui em cima, tem todo o glitterzinho aqui embaixo. Uma caneta de milhões. Porém, de milhões mesmo, porque, amor, ela é muito caro. Ela é azul. Comprei aqui embaixo, ó. Ela é escrita azul e é muito linda. Vale 15 reais? Não. Mas eu já peguei, não posso chorar. O próximo, marca-texto. Esse marca-texto é bem baixo, você deve conhecer, ó. Amarelo, laranja, rosa e verde. Bem neon. Achei as cores bem fortes, por isso que eu comprei. Lápis de cor B, que maravilhoso. Vem aqui, ó. 4. E os lápis de cor aqui, normal, entendeu? Comprei também lápis normal da Faber-Castell, porém todos em neon. Faz alguma diferença? Não. Muda alguma coisa? Sim, porque é mais caro. Mas de resto, é a mesma coisa, que é o mesmo jeito. Comprei isso aqui também. É um dicionáriozinho de espanhol, porque é muito importante agora outras línguas. Eu sou influeta de espanhol e comprei em outro dicionário. Enfim, né? Dicionário. Esse aqui é mara. O quê? Canetinho, porque eu vou dizer por mim, amor. Eu amo colorir. Eu acho, tipo, super maravilhoso, super terapêutico. Perco a paciência colorindo. Perco. Continuo colorindo. Também continuo. Esse aqui, ó. De 12 de cor, da Faber-Castell. Comprei essa palhaçadinha aqui, ó. Esse negócio de apagar, que é a mesma coisa que o Lick Paper, porém, só de ganhar rico. Por quê? Você paga super caro e não funciona. É muito mais fácil pegar o Lick Paper, que você passa na unha, sabe, escreveu no papel, do que colocar essa merdinha aqui. Você paga carinho e não funciona em nada. Kit com borracha. Essa coisa aqui, bem GLS, sabe? Por isso eu comprei. Amei bastante. Quatro borrachinhas, bem para desapagar. Eu acho que não. Porque essas borrachas que custam muito assim, muito bonitas, não apaga direito. É só beleza. Mas comprei justamente por isso, porque é muito mais importante ter beleza do que ter utilidade. Post-it. Aí você me pergunta, você escreve nisso? Não. Comprei porque é bonito. Olha que gracinha. Eu nunca tinha visto post-it de gato. Achei perfeito. Vou usar? Não, mas eu comprei porque é muito lindo. Tuto com o de espanhol. Trouxe um de inglês também, porque nós vamos ser fluente só em espanhol, amor. É fluente de português, espanhol e inglês também. Porque aqui a gente vai virar boligota em nome de Anitta. Acabou, acabou. Comprei etiqueta. Vou etiquetar alguma coisa? Não, mas eu achei muito lindo aqui, muito coloridinho, sabe? Eu adoro um negócio que tem muita cor. Comprei por decor. Vou utilizar? Não. Vou etiquetar alguma coisa? Também não. Mas como eu disse, é bonito. Então eu comprei por ser bonito. Comprei caneta ponta fila tom pastel da Faber Castel. Amei, muda alguma coisa minha vida disso aqui? Não, mas olha que cor linda. Quem gosta de papelaria, realmente vai achar, nossa, que vai. Você pode fazer fine line. Não vou fazer. Comprei só por ser bonito e pra enfeitar meu estojo. Falando em bonito e que eu não vou usar, instabilo. Sei pra que que serve? Sei que é só o marcador de destornado com qualquer outro. Porém, é mais caro só porque tem marquinha bonitinha. Só é mais caro porque é hypado no Pinterest. Comprei também por quê? Porque a sua marinha vai com as outras pra poder enfeitar o estojo. Talvez eu não vou usar de qualquer jeito. Só vou usar a mesma, Paulo, os meus basequinhos normais. Isso aqui eu comprei, isso é uma previsão hype. Uma borrachinha em formato de picolé, foi aquilo que eu falei. Isso aqui é pago, é de jeito nenhum. Se você cuspiu na deda e passar no caderno, é mais chance de apagar do que esse negócio aqui. Mas eu comprei porque, novamente, é ele do mais dentro do estojo. Acrescenta. Tá beleza, porque utilidade é zero. Essa borracha aqui também, que é uma coisa mais raiz. Olhei meio no tempo. E se você olhar aqui, ó, sobe e desce. Mas é a borrachinha branca, normal, que costuma pagar bastante. As duas canetinhas ponta fina. Vou usar, talvez, a preta. Porque essa verde aqui, de forma nenhuma. Lápis aí, pra poder ter, só porque é importante também. Mas, no final, só vou usar lápis. Comprei porque, o quê, ó? Duas cores, um roxo, um verde. É uma energia maneira. E, claro, pra poder colocar isso tudo, o quê? Um lindo estojo. Uma coisa bem barrigueio, ó. Muitos corações, uma tampinha dourada. Ai, vai caber isso tudo? Não. Mas vou dar um jeito. Tá, eu comprei esse, vai ser esse. Comprei também dois cadernos. Olha a estampa desse, olha a estampa desse. Aí eu te pergunto, vou usar isso aqui? Não, por quê? Porque eu só converso. Mas eu tenho que ter, que é importante a gente também tentar mostrar que vai utilizar de alguma forma, sabe? É bonito, é uma graça aqui, né? Te protege de um olho gordo. Esse aqui, ele fala uma coisa mais lúdica. Se você se resumir com isso aqui tudo, você vai perceber que utilidade, pra mim, tem uma caneta e um lápis. Mas eu comprei 15 mil coisas por ser bonito. Por último, mas nem por isso mesmo, é importante onde vai caber tudo isso, né? Onde vai ser colocado? Ela, na maior. Olha que mochila perfeita. É do maternal? É do maternal. Mas é muito linda. Olha a carinha de tubarão que ela tem. Aí você vai perguntar, essa mochilinha desse tamanho, 3x4, vai comportar isso aqui tudo? Não vai, mas ela é bonita. Eu ia comprar essa mochila bem aqui, ó. Porém, tava chegando no caixa e falei, mãe, essa mochila não é a minha cara. Essa mochila aqui é bem mais. Então, eu pensei o seguinte, essa aqui ia ser útil. Essa era bonita. Qual que eu escolhi? A bonita, com certeza. Mas foi basicamente isso. Como você pode ver aqui, mostrei todo o meu material pra você. Mostrei detalhadamente cada um deles. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, dá like, inscreve no canal e compartilha o vídeo. Se você assistiu até aqui e não deu like, são 3 anos de azar. Me segue no meu Instagram que tá mostrando aqui ao lado. Aqui lá você acompanha a minha vida em tempo real. E nesse tempo real, não se esqueça de você maratona. Aqui no canal tem muito vídeo bom que eu tenho certeza que você vai amar. Mas é isso, meu amor. Um beijo. Amo você e até amanhã.